Se aproxime do seu aparelho, televisor, receptor, computador, habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo, a quem eu temerei. A quem eu temerei. A quem eu temerei. Ele dá ordem aos seus anjos por mim. Não me afligirei. A quem recearei. Abraça-me, Jesus. Diga a Ele, preciso tanto ouvir Tua voz. Preciso tanto ouvir Tua voz. Sussurra em meus ouvidos. Sussurra em meus ouvidos. Fala comigo. Fala comigo. Me querem destruir. Me afastar de Ti. Me afastar de Ti. Preparas numa mesa diante dos meus inimigos. Fala comigo. Fala comigo. Meu verdadeiro amigo. Meu verdadeiro amigo. Ó meu Deus e Pai.